Subiu o número de crianças indígenas internadas em um hospital especializado em atendimento infantil em Boa Vista. Desde que foi decretada emergência nas terras Yanomami, lideranças indígenas vêm relatando aumento de ameaças por parte de garimpeiros. As denúncias de ameaças foram relatadas ao Conselho Indígena de Roraima. A gente tem informações, relatos de lideranças, de que as ameaças têm aumentado nos últimos dias. Nós estamos muito preocupados, inclusive pedindo apoio dos órgãos competentes para garantir a proteção das instituições, organizações indígenas e lideranças indígenas nesse contexto. O Ministério dos Direitos Humanos confirmou a existência das ameaças e afirmou que há urgência para adotar medidas de preservação da segurança de quem está nas terras indígenas. Há denúncias ainda de que os garimpeiros estupraram meninas e jovens Yanomami. Pelo menos 30 estão grávidas. O Conselho Indígena cobra das autoridades apoio às vítimas, inclusive psicológico, mas esbarra em uma limitação. Não há um tratamento específico na língua, em qualquer movimento de profissionais. A gente precisa, de fato, imediatamente garantir com que a CESAI venha atender as meninas. O povo Yanomami que está abalado psicologicamente. Neste hospital especializado em atendimento infantil, já são 59 crianças indígenas internadas. 49 são Yanomami. Todas seguem tratamento contra pneumonia, malária e desnutrição grave. Sete estão na UTI. Nesta quinta-feira, a Força Aérea Brasileira enviou mais lotes de suprimentos médicos e alimentos para a reserva Yanomami. A equipe da TV Cultura acompanhou o sobrevoo. Os aviões usados pela FAB ainda estão equipados com radares que podem identificar voos clandestinos de garimpeiros. Se uma aeronave ilegal for flagrada pelos militares, um avião caça está autorizado a fazer a interceptação. Também nesta quinta-feira, o IBAMA anunciou a criação de uma sala de situação de controle para combater o garimpe ilegal no território Yanomami.